Tua mãe mandou mensagem pra mim agora, aí ela foi pra consulta, né? Ela disse que Mavi já vai nascer hoje. Vai nascer hoje! Tá feliz? Mavi vai nascer hoje? É, vai nascer hoje já. Aí quando ela nascer, ela vai mandar a foto pra gente ver. Mavi vai nascer hoje? É! Tá muito tardinho! É! Muito tardinho! Você arrepiou todo? Foi? Tô curiosa! Meu Deus! Tô curiosa! Tô curiosa! Tô muito tardinho! Aí ela vai vir hoje, tá? Vai vir? É, não, não vem hoje pra casa, ela vai nascer hoje. Mas ela não vem hoje pra casa. Ela vai nascer hoje, aí vai ficar lá no hospital, e depois vem pra casa. Tem doido que ela venha? Não, não vem hoje não. Foi sua mãe? Não fui quando ela vem. Mas ela já vai nascer hoje. Ah, mas tá barriga? É! Vai tirar uma vida, vai! Agora? É, já, já. A gente vai conhecê-la. Vamos chegar a ela do médico? É! A gente vai ter uma vida, mãe. A gente vai ter uma vida, mãe. A gente vai ter uma vida, ó. A gente vai ter um elevador. É, a gente vai ter uma vida. A gente vai ter um elevador. só porque tem muita força aí de levantar eu subi vocês já levantaram aqui um pouco só levantaram aqui porque cortou a água o Dago tava falando as gorduras né Dago e eles cortaram também ele falou é uma biópsia com pastão tá surpresa pra vocês quem é mãe? quem é? papi papi vocês querem pegar ela? quero vai na mãe eu tô muito incerto vim aqui ó vim aqui entra na cama senta ô Jesus tá chorando tá chorando tá chorando meu Deus é sua irmã mãe nasceu agora tô oi a mãe é maminha é maminha oi a sua irmã é maminha gostou? ela quer peito eita ela quer peito eita gostaram? gostaram? oi oi olha mavi trouxe um presente pra vocês tá aqui dada um presente? pegar mavi trouxe um presente pra cada um rolin com o pão pode tirar a máscara agora só quando for pegar ela você solta tá bom? mas guarda a máscara eita o menino oi 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 a ol invece oi 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 dhe oi oi o o o o o o o E aí, amassa a mamãe! Oh meu Deus! Mãe, amou! Gostou? Gostou? Obrigada! De nada, amor! Olha, maravilha o seu bonequinho! Olha, deixa colocar as coisas, olha! Lita, amor! Olha, é o que você queria, Amor, que deu? Não, não, não! Vamos ver, Amor! Vamos tirar aqui? Vamos mostrar o cabelinho dela? Cadê? Toma aí, filha, toma aí! Vai acabar cabelinho aí! Como você vai colocar o nome dela? O nome dela é Mariana! Mariana? É Mariana! Menina! E o que você encontra? Que verdade, que susto! Olha, a sandalinha que tu queria! Olha! O que você encontra? É! Dá pra uma vir? É bebê! É bebê Rebore! Agora que ela viu que é bebê Rebore! 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 Que tu pediu! Olha! 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 Pega as coisinhas dela! Olha! Bota no colo pra ver! Bota no colo pra ver! Eita! Eita! Mãe! Que felicidade! Ai, mãe! Você gostou? Olha! Cabelo lindo! Melhor que o meu! Mais hidratado que o meu! Que lindo! Olha! Olha! Vai ver as coisinhas ali agora! Olha! Eu tô de carro! É! Olha! Olha! Tem uma ideia pra ele! Despirar os calços aqui! Olha! Rapaz! Tá bonito! Chegou! Acho que é só pra dizer! Olha! Bota isso aqui! Tá bem bonitinho! Ué! Tá enviando a mamadeira! Pra você dar o leite dela! Cadê meu bafucar? Vixe! Esse aí capotou! Foi? Olha! Eita! Olha! Olha! O pai colocando aqui! Agora é a vez da tia pegar pra arrotar! Pega! Pega! Deixa eu levantar a máscara! Eita mesmo! Ô Hanna! Para aí! Duas choronas! Meu Deus! Que coisinha! A tia! E a reação da tia! Olha pra cá, Hanna! Puxou a minha cara, né? Fica brava direto! Minha gravidez todinha! Eu gravo! Eu brava! É! Perfeito! Minha meca! Olha aqui ó! As crianças com o presente que a Mavi deu! Taime queria beber rebone! Vambasta queria esses carros! Como é o nome Vambasta? Você tia! Aí eles falaram na barriga e a Mavi escutou e comprou pra eles! Foi! É! E aí! Gostaram do presente? A gente não gostou! Mãe! Você foi pra loja, né? Eu acho que ela foi pra boca! Eu não! Foi Mavi que comprou na barriga! E aí Vambasta! Você gostou da sua irmã? Eu amei! Amou? Amou conhecer ela? Gostou muito? Gostei! Agora eu só sei trocar a fralda! Mesmo... Tu quer trocar a fralda? Ela fez cocô! Mesmo daqui ela vai fazer as refeições! E a tia tá aqui caducando! E eu vou pegar a fralda dela! Bota pra rotar, tia! Eu vou carregar ela! Eu quero pegar a fralda dela! Eu vou carregar ela! Se ela não tiver mais aqui... Eita! Eita! Meu Deus do céu! Olha a menina brava! Olha! A câmera já gravidez todinha tendo raiva! Estressando com qualquer coisa! Eu estressava com o vento, gente! Com qualquer coisa! Chega com o vento! Eita! 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 Tô aqui brincando! Tá ele! Tá ele! Tá aí! Meu peito dela tá aparecendo! Não! Não fui lá na casa ainda não! É! Ela vai cheirar! Ela vai querer fazer tanta coisa! Por enquanto ela não vai ver agora não! Não! Tô me desculpando! Tô me desculpando! Mulher anda com cara de raiva! Eu disse a tu! Cadê ela ser assim? Meu Deus! Eu disse a tu! Eu disse a tu! Eu tive raiva e gravidez todinha! Olha a cara da menina! A vovô chegou! Cadê ele? Pode entrar? Pode! Olha que a princesa tá lá! A vovô chegou! Tô gravando a reação dos avós de todo mundo, viu? Olha aqui, ó! Que legal! Que show! A princesa de vovô aí! Oi! Rapaz! Ih, pô! Vai chorar depois que o vovô chegou, né? Chore não, viu? Mais um é integrante da família! A última, viu? Quer dizer, da minha parte! Da tua! A última dessa mãe, né? Mas agora eu tenho duas irmãs! Você tem uma irmã? Não! Duas irmãs! Duas irmãs? Sim! São duas! Não! Não! Não, não! Deixa, deixa! Não, não! Não! Deixa, deixa! Pega! Não, não! Não! Não, não! Você quer que a molinha demais! Não dá certo, não! Pega, não! Agora, não! Deixa ela ficar mais... Ela na mão tá menina! Enroladinha! Só o pacotinho! Não, não! Deixa, deixa quieta! Deixa quieta! Eita chupeta. Ela nasceu com quanto? Peso? 2,838. Chegou meu bando, olha. A outra já tá chorando, olha. Eita, eita. Pronto. Mas a mãe também, pronta. Gente, para, eu tenho lá pra chorar mais, não. Olha. Ai, meu Deus do tamanho. Entra, entra aí. Oi, meu amor, cadê o cheiro? Entra. Vem, sua avó. Balança, não. Olha o chupeta, pega a balançante. Ei, tamo chorando aí. Para. A família chorou, né? É mesmo. Olha, vó, 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 vó. Vó, vó, vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó Eu vou mamar, 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 mamar bem muito, mamar pra ficar bingodão, bingodinho, bingodinho. Conversando com o bó, a mãe também. Conversando com o chival. Não sei, eu não sei, você tá falando. Conversando com o chival. Conversando com o chival. Mãe, a minha gravidez toda é a cara da menina. Mas ela só fica assim. A mãe é pra mim, ó. Eu ia me dar pra mim, ó. Cabelo hidratadíssimo, né? Olha os cabelos, loiro. Graças a você do dinheiro também. Abisa, abisa. Pegando. Eita. Tem máscara pequena, mas olha o tamanho da máscara. O bó, eu vou... Eu vou... Olha, eu pego... Eita, eita. Tô entendendo que eu posso ir direto? O bó, o bó fica lá na maíza. É, é. Eu conheço o bó, que eu lido com a segunda senhora todos os dias, tá? E quando pega a criança é assim, o bó pega assim, na palma da mão. Pega a palma da mão, que ainda tá pegando nem sei o que. O Tony, né, vó, o que o bó vai ter dulinho? Dulinho, dulinho, dulinho de vovó. Dulinho. E eu gosto do seu cuscuz, vó. É, ela ficava tanto do meu cuscuz. Eu comia o cuscuz de vovó, comia o cuscuz de vovó. A mãozinha aberta de baralho. É, vovó, comia o cuscuz de vovó, comia o cuscuz de vovó, comia o cuscuz de vovó, comia. Tô curtando, vovó. Mas tá bom, mas ela tá te concordando, mas vai dormir. Tá. Tá bom. Eu comia o cuscuz. Só eu comia o cuscuz. Por isso que tem sempre que é feita ainda. Calma. Eita, as pequenas agora. Primeira Melinda, mãe, que ela tá molhada. Ó, mãe, você passou álcool demais na menina. Foi em Cecília, em Cecília, né? Peraí, mãe. Não solta, amor. Pode soltar, mãe, que eu tô segurando. Pode soltar. Ó, mamãe. Você quer que mamãe faz isso? Quer? Que tem um bebê? Quer, mãe? Quer, quer, quer. Não, vou soltar não. Agora, Ceci. Vai, Ceci. Ela tem bebê reborn. Ela parece bebê reborn, né? Agora, Ceci. Eu tenho um barra pouco, né? Não tem que se acostumar, né? Eita, Ceci. Ó, Ceci, ela tava aqui, ó. Vai, 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 vai. Ó. Parece que tem o... Ó, é, Thayme, quis pegar, gente. Então, ciúme. Eita, balançou, meu Deus. Rana tá aqui segurando aqui. Mãe. Quanto? Gostou, mãe, de pegar ela? Gente, olha como o povo veio. Menina, vieram tudo assim, foi? Menino, tu vai também. Volte. Vamos bastar aí. Tchau, vó. Bença. Vamos bastar aí também. Tchau. Vamos bastar aí também. Né? Tchau. Tio ama. Vem. Tio, ela fez cocô. Ai, não. Deixa pra tia, tia. Meu pai tá dando um pulso, um chute. Cuidado, tá tentando se machucar. Não dá brava. Um chute dela. Ah, mãe. Mas ela sabe, mãe. Ela sabe ficar demais. Ela fica em gianna, até, tá? É. Ah, Dudu, vai dar pra você ser pai, Dudu. Não, não vou. Quero não. Quero não. Gente, hoje já fazem 19 dias, né? Que eu gravei esse vídeo. E Mavi hoje tá completando 23 dias. No caso, porque ela passou 4 dias, né? No hospital, na maternidade. E hoje, fazem 19 dias que eu gravei esse vídeo. Enfim, eu demorei pra postar esse vídeo, porque eu tava esperando a minha sogra vir, que é a avó dela, né? Vim visitar ela pra colocar junto nesse vídeo. Mas não deu, gente, porque ela tá trabalhando bastante, né? E ela não deu pra vir ainda, então eu decidi postar logo esse vídeo sem ela vir, porque senão eu não sei quando ela vem, né? Ela mora um pouquinho longe, então ela não veio ainda ver ela. E outras visitas, gente. Eu não tô recebendo tantas visitas ainda, né? Porque Mavi veio de UTI. Como vocês estão vendo aí, todo mundo de máscara, passando álcool em gel. Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe, ela veio de UTI. Então, assim, ainda não tô recebendo em todas as famílias, né? Algumas também já viram, eu acabei não gravando também, da família do meu marido também, né? Eu acabei não gravando. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Essa foi a reação. No começo também eu não gravei muita coisa, porque como... Quem não assistiu e foi novo, a minha filha, ela foi pra UTI, né? Ela nasceu com um pouquinho de... com dificuldade de respirar. Depois ela ficou na... ela teve quiterícia, né? Que é no banho de luz. Então, ela ficou quatro dias na UTI. E, assim, gente, eu não gravei, depois eu cheguei em casa, gravei a reação e tudo mais, mas eu não gravei muita coisa. Principalmente lá na maternidade, vocês viram, eu comecei a chorar, porque eu queria minha filha ali comigo, né? Por isso que eu não gravei tanto no começo aí, enfim, não gravei muita coisa. Porque eu tava mais prezando a ela, né? Aí é isso, gente. Gravei alguma parte da reação da família dos meninos. Os meninos, gente, é um amor com ela. Vocês não têm noção. É toda hora que tá pegando, é um amor com ela mesmo. E tá sendo incrível, graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscreva no canal se for novo. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.